O nível da água do rio Surubiú, o rio que banha o nosso município de Alenquer, baixou muito e com certeza quem ganha com tudo isso é o povo chimango em geral aqui de nosso município. Como você observa nas imagens de Moisés Leitão, é que essa área aqui, próximo ao Mandala, está seco, está bacana, está liberada aí da água do rio Surubiú. Informações repassadas à nossa equipe de reportagens, é que devido o nível ter baixado muito, é que algumas pessoas, alguns jovens, eles vêm para cá, para a beirada do rio, pescar, tomar banho, bacana, tomar banho, legal. Como por exemplo, aqueles dois jovens, estão lá na beirada, tomando banho, de boa e com certeza se divertindo. Portanto, o nível da água do rio Surubiú baixou muito e com certeza quem ganha com tudo isso é o povo chimango aqui em nossa cidade de Alenquer. Alenquer, inclusive é de suma importância também ressaltar que as embarcações, tanto de grandes e pequenos portes que ficavam aqui nessa área, todas elas já estão ali sendo ancoradas lá para aquela área do Mandala. Como você observa nas imagens de Moisés Leitão, estão aí as embarcações, todas ancoradas, já aí para essa parte da fazendinha, parte ali do Mandala, em nossa cidade de Alenquer. Portanto, o nível da água está bacana, baixou muito e quem ganha com tudo isso é o povo aqui em Alenquer.